Tu usou o termo correto, as pessoas às vezes vão documentar a união estável depois de viverem tanto tempo juntos. São 10 anos juntos, vão lá e resolvem documentar a união estável deles. A vedação que tem, e é uma vedação jurisprudencial, é decisão judicial isso, o que tu não pode retroagir é o regime de bens. Então tu tem uma união estável há 10 anos que tu não documentou. Então o regime de bens de vocês é a comunhão parcial, ponto. Tu não documentou a comunhão parcial. Aí daqui a 10 anos tu quer documentar essa união estável e tu resolve dizer que tu tem a união estável e que o regime de bens era da separação de bens. Desde lá do início. Não pode. Então o que não retroage é o regime de bens. Aí tu vai ter nessa tua relação dois regimes de bens. Tu vai ter a comunhão parcial de bens até a data que tu fez a tua escritura de união estável, o teu contrato, e a partir dali tu passa a ter a separação de bens. Então a união estável é retroativa. Eu posso dizer, olha, eu vivo há 30 anos com a pessoa tal. O que eu não posso dizer é que eu vivo há 30 anos pela separação total de bens. Não pode porque a lei proíbe, a jurisprudência proíbe. Tu vai ter que dizer, olha, eu vivia pela comunhão parcial e agora é a separação total.